Estamos aqui com o Pablo Lopes, que é muso da União do Parque Curicica, que como a Mônica falou mais cedo, vai homenagear o surfista Pedro Scurby. Pablo, você também é passista e muso da Mangueira, já desfila há mais de 20 anos. Qual é a sensação de percorrer essa avenida com samba no pé, levando alegria para a galera? Olha, boa noite primeiramente. É um mix de felicidade e emoção, adrenalina, tudo misturado, nervosismo. Por mais que você tenha bastante experiência, sempre tem aquele frio na barriga, mas a gente confia em Deus, tenta se acalmar o máximo possível e tenta fazer o nosso melhor. Vou pedir para você dar uma salvadinha para a gente. Sim, sim. É isso, minha gente, é muito samba no pé. A gente volta para o estúdio com a Mônica. Mônica?